E aí, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, namastê, e olha, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Hoje a gente vai bater um papo, é, você viu que é o dia que eu tô gravando um monte de coisa, né? Deu vontade, então tem que aproveitar, quando eu der suas vontades, vamos gravar. Então assim, não é porque eu sou porco que eu não troquei de roupa não, tá? É que eu gravei dois vídeos no mesmo dia. Então, eu tava falando que a gente vai bater um papo, então roda a vinheta que a gente já vai conversar. O assunto em questão é YouTube. Uma vez, eu tava indo dormir, e aí bateu aquela dúvida. Fracasso ou sucesso no YouTube? E aí a pergunta que eu me fiz foi, você se sente fracassado no YouTube? Deixa eu te dizer por que eu fiz essa pergunta. Porque o YouTube hoje é uma febre, todo mundo quer ter uma conta no YouTube, principalmente pra ganhar dinheiro. Esse não é o meu foco principal, claro que eu faço dinheiro com o YouTube sim, mas é muito pouquinho, é muito merrequinha, não dá pra nada, tá? Mas enfim, eu faço YouTube porque eu gosto dessa possibilidade de tá me comunicando, de tá editando vídeos, de tá gravando, de tá aprendendo, de tá conhecendo gente nova, enfim, tantas coisas. O YouTube se transformou num hobby muito agradável, em alguns momentos desagradáveis também. Mas no balanço das horas, o YouTube é bem agradável sim. Mas por que eu me fiz essa pergunta? Porque você acaba vendo tanta, mas tanta gente, com tantos, tantos inscritos. Tipo, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, 3 milhões de inscritos. E aí eu vou ver meu canal, e eu tenho quase 6 mil inscritos, isso não é quase nada. Quer dizer, eu não tô desmerecendo os meus inscritos não, tá? Muito pelo contrário, porque eu amo essas pessoas. E olha aí o avião passando. Não vou parar de falar pelo fato de ter barulho com o avião não, porque isso fica mais real e é isso que eu quero passar pra você agora. Às vezes eu fico tão preocupado que, ai, tudo tem que estar perfeito, age, não pode vazar, blá blá blá. Só que aí o YouTube não tem essa preocupação não, tá? Então deixa o áudio mesmo. Então deixa o barulho do avião. Então, eu tava te falando, eu não posso desmerecer meus 6 mil inscritos. Até porque são 6 mil amigos, são pessoas que, de certa forma, pararam no meu canal, se inscreveram, mas a grande maioria não me acompanha. E aí fica esquisito, porque eu vejo que os meus vídeos têm uma média de 10 a 20% de aproveitamento. O que que é isso? Se eu tenho 6 mil inscritos, se eu tenho 10%, significa que 600 pessoas assistiram. Se eu tenho 1.200 views, significa que 20% daqueles inscritos assistiram. Ou não, pode ter um baco, baco aí no meio de pessoas que não estão inscritas no meu canal e que por determinado motivo acabaram assistindo, porque outra pessoa deu like. Enfim, tem N motivos. Mas pelo simples fato de ter só 6 mil inscritos, eu não acho que eu seja um mega sucesso no YouTube. Não acho mesmo. Mas, estou falando pelo fato de não ter meio milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que eu sou um fracasso sem o YouTube. E olha, eu sou um estudante de mídias sociais. Eu não consigo entender ainda, porque ninguém consegue definir de uma forma coerente, concreta, coesa, como é que se faz para ter muitos inscritos. Claro que quem tem muitos inscritos pode falar, eu sei qual é a fórmula e eu vou te dar, mas isso, na verdade, não existe. Você não pode definir como ter empatia com outra pessoa. Isso simplesmente acontece. Claro que existe o fato de segmentar, existe o fato de você gostar muito do jeito de outra pessoa e aí você vai acabar se inscrevendo naquele canal. Mas eu não posso te dizer, faça isso que você vai ter um milhão de inscritos. Não é assim que funciona. Não funciona assim para teatro, não funciona assim para cinema, não funciona assim para televisão. Algumas coisas têm uma mega qualidade e não tem ibope. E a mesma coisa acontece com o YouTube, tá? Então, quem te vende o segredo do sucesso, falando que se você fizer isso, você vai ter um milhão de inscritos, essa pessoa está mentindo, isso não existe. Essa pessoa pode te dar dicas do que ela fez para ter conseguido muitos inscritos, mas não o que você vai fazer para conseguir. Entendeu qual é a diferença? Enfim, nesse quesito, eu acho que eu sou um mega fracasso sim no YouTube porque eu não atingi ainda nem 10 mil inscritos, pelo mesmo período que eu gravei esse vídeo. Mas, vamos parar para pensar de outra forma. O YouTube me trouxe muita gente do mal, que eu prefiro esquecer, mas também me trouxe muita gente de qualidade. Pessoas que eu estou sempre trocando experiências, pessoas que estão sempre me ensinando coisas diferentes, estão sempre abrindo a minha forma de encarar o mundo, estão fazendo com que eu amplie os meus horizontes. Então, quando eu assisto um vídeo e eu paro para pensar, quando eu produzo um vídeo e eu descubro que eu estava certo, que eu estava errado através de um comentário, isso me dá uma alegria muito grande, porque faz com que a gente troque. Então, essa troca, esse conhecimento, esse papo que a gente tem, que às vezes eu tenho que ser honesto, eu estou meio relapso com os meus comentários, eu não estou conseguindo responder para todo mundo como eu gostaria, mas eu estou lendo, e o fato de saber que as pessoas se preocupam, que as pessoas estão assistindo, que as pessoas estão comentando, que as pessoas estão me dando feedback, isso faz com que eu me sinta vitorioso. Aí sim, eu fico muito orgulhoso das pessoas que eu conquistei nesse período. Eu fico muito orgulhoso dessa troca que eu estou tendo durante todo esse tempo, desde que eu abri a minha conta no YouTube. Então, é muito estranho como uma resposta pode ser sim ou não. Se você me perguntar de imediato, você se sente derrotado do YouTube? Você sente que você não teve sucesso no YouTube? No YouTube? Eita, o negócio já está feio, hein? No YouTube? A resposta vai ser depende, porque tudo depende do ponto de vista, tudo depende do seu prisma, tudo depende de onde você está, na hora que você está, do jeito que você estava pensando, tudo é muito relativo. A vida é feita de diferentes dons. Então, me sinto sim, me sinto derrotado sim, pelo simples fato de não ter um milhão, mas isso não me atinge, isso não me abala. Porque, como eu já disse antes, o YouTube não é minha profissão. O YouTube é apenas um hobby. Um hobby que me dá dinheiro? Dá dinheiro sim, mas é um hobby. Eu não faço isso para ganhar dinheiro. Aliás, essa é uma dica que eu te dou. Se você está entrando no YouTube agora, vislumbrando dinheiro, você está fazendo coisa errada. Pegue essa energia e coloque em outra coisa, que você vai, com certeza, ganhar muito mais dinheiro do que aqui. Com raríssimas exceções, claro. Nesse ponto de vista, fracassado total. Mas, extremamente vitorioso por ter você aqui comigo. Extremamente vitorioso por saber que você está perdendo o seu tempo, que, na verdade, eu nem acho que seja uma perda de tempo, mas está aqui comigo, me assistindo, e que, com certeza, vai deixar algum comentário aqui. Ou não. Talvez no próximo vídeo, ou no vídeo anterior. Mas vai estar me ensinando com as suas experiências. Vai estar me ensinando com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, com a sua forma de encarar o mundo, que talvez seja diferente da minha. Ou não. Mas, na grande maioria das vezes, a gente sempre aprende um tiquinho de nada de cada pessoa, porque as pessoas vêm em lugares diferentes, tiveram um tipo de educação diferente da minha, tem pais diferentes, tem amigos diferentes, tem toda uma forma diferente de pensar, que, às vezes, é tão comum e tão diferente. Então, se eu tiver que analisar o agora, friamente, eu acho que eu sou um vitorioso no YouTube por essas amizades que eu conquistei, e pela certeza de novas amizades que chegarão, e também pela certeza de saber que algumas pessoas vão embora, porque a vida é assim. A gente não vai agradar todo mundo. Então, muito legal a gente ter essa reciclagem de amigos, reciclagem de pessoas que fazem com que a nossa vida melhore. E, olha, eu tenho que ser bem honesto contigo, você faz a minha vida melhorar muito, porque cada hora que eu paro para fazer um vídeo, para conversar, para bater esse papo, é um momento que eu sei que a troca não vai ser imediata, porque eu não consigo ver nesse momento que você está pensando, mas eu sei como eu estou me sentindo agora, e eu sei que eu vou estar me sentindo muito bem, ou muito mal, whatever, depois que eu estiver vendo um comentário seu. E não só comentários, views também, esse monte de coisa. Agora eu estou me sentindo muito feliz pelos comentários que eu estava lendo de alguns vídeos que eu produzi anteriormente a esse. Então, tudo isso me faz muito bem. Desse ponto de vista, eu sou um vitorioso sim. Desse ponto de vista, eu sou muito feliz por fazer parte da família YouTube. Então, se você quiser estar aumentando o seu ciclo de amigos, se você quiser estar conhecendo novas pessoas, se você quiser estar aprendendo mais, entra de cabeça nesse mundo do YouTube, porque você consegue viajar de graça, você consegue ver gente interessante, você consegue se divertir, você tem companhia. Vou te dar um exemplo bobo, um dia eu estava em casa, estava me sentindo meio down, não sei porque eu estava me sentindo down, coloquei no canal de uma amiga minha e viajei. Fiz uma super viagem pela Suíça, conheci lugares maravilhosos, e aquilo me deixou tão alto astral. Então, aproveite isso do YouTube, entre de cabeça mesmo, mergulhe, porque você vai se surpreender com tanta qualidade que você vai encontrar. Mas também saiba garimpar, porque também tem muita porcaria. Mas eu prefiro ficar no lado do bem, eu prefiro ficar assistindo coisas que me façam bem. Acho que eu já falei muito, na verdade era só um bate-papo mesmo. Eu gosto de vez em quando de ter esse papo com você, porque, já falei, a troca não está sendo imediata, mas está fazendo com que eu pense. E cada vez que eu penso, eu sei que pensar às vezes dói, mas quando eu penso, eu tenho certeza que eu melhoro como ser humano, e às vezes a cabeça cafunde tudo e fede um pouco, né? Mas enfim, abafa. Então é isso, eu não vou ficar te enrolando, eu paro por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E ó, deixa eu te pedir uma coisa, já que eu estava falando que a gente sempre conhece gente nova, deixa aqui embaixo um comentário do seu canal, deixa um link para as pessoas te conhecerem, para eu te conhecer também. Vamos fazer com que as pessoas conheçam mais uns aos outros, vamos fazer com que a gente faça do YouTube um lugar onde a gente cresça cada vez mais, porque não tem coisa pior do que você ver certos YouTubers que fazem de tudo para ofuscar o brilho do outro. E essa não é a minha intenção. A minha intenção é crescer, mas eu quero que você cresça também, porque quando você cresce, eu ganho com isso. Então, deixa aqui o seu comentário, vamos fazer com que as pessoas conheçam mais o seu canal, enfim, e vamos viajar. Tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau. 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 Tchau.